Vamos corrigir o que está mal e melhorar o que está bem Com o MPLA, a vitória é certa Volta, volta, meu amor, candidato certo é João Lourenço Em cabina, uma vitória, até por ele Uma vitória, volta, volta, meu amor, candidato certo é João Lourenço Volta, volta, meu amor, candidato certo é João Lourenço O, 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 o Bela O, 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 o Bela A bola de hoje e do adiós, vamos ser sinceros conosco e reconhecer o que o governo faz Abrigou-se o sem abrigo, entregas de casas na guiçama Livrou-se famílias do primo, ponte de casas, venga na guiçama E não é só lá, também tá, porque a cada dia que passa o nosso país está em trovar Temos tantas bibliotecas e tantas escolas pra se estudar Só escuta, jura a bandeira e do Conguista levanta o lenço Angola se acupou a escolha, candidato, não deixou o lenço Com esse novo presidente, eu sei que haverá desenvolvimento Nuvamo fica a fazer história, vem camina ao cunenai, mamada, uma vitoria Vota no EP lá, vota no EP lá, vota no EP lá, vota no EP lá Vota, vota, meu povo, candidato, ser de João Loures Vota, vota, meu povo, candidato, ser de João Loures Mamada, uma vitoria, jota, emela, uma vitoria Vota, vota meu bom, candidato certo é João Lourenço E cabina, rumo a vitória, até pro Nene Rumo a vitória, vota, vota meu bom, candidato certo é João Lourenço Da puta, da puta, da puta, da puta, dos centros do Londres É pela 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 Eu tenho a visão do país e sonho, gosto do cidadão, tenho um sonho De ver o seu país é progresso, depois de ter feito o meu resisto Tenho o meu direito de votar, e o meu voto vai pro João Lourenço Sei que tu és candidato certo, e contigo rumo com a vitória Já são 15 anos de paz, só precisamos mudar a história Volta, 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 meu povo angoliano, meu povo vem votar sem medo Já aloreceu o candidato, já tua vida abriu um segredo Vermelho, amarelo e um preto Esses são as coisas da nossa bandeira, sabemos que o voto é secreto Vota no M em outra bandeira, é pela É pela vitória certa, vota, meu irmão, vota Vota no E.P. lá Vota no E.P. lá Vota no E.P. lá Vota no E.P. lá Vota, vota, meu povo Candidato certo é João Lourenço Vota, vota, meu povo Candidato certo é João Lourenço Vota, vota, meu povo Candidato certo é João Lourenço Vota, vota, meu povo Candidato certo é João Lourenço Vota no E.P. lá Vota no E.P. lá Vota no E.P. lá Em Bela Em Bela Em Bela Em Bela Em Bela, o nosso país está mudado, esse é seu partido no poder Em Bela acabou com a guerra, já não há motivo para sofrer Tantos bairros a ser renovados, tantas coisas para ninguém pertence Angola está bem mudada, demolizada, canalizada, tem muitas ruas urbanizadas Em Bela 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 Embelar 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 Vamos corrigir o que está